Já que acabou o gás, não custa nada vir aqui e fechar o registro também para ter certeza que não tem gás nenhum aí, beleza? Destravou o cilindro, soltou o gás, fica bem mais fácil para você trabalhar com ele nessa posição aqui, tá? E agora o que eu vou fazer aqui, sem uso de ferramenta nenhuma, luva e óculos é o seu EPI que você vai usar nessa hora, não usa chave de fenda, chave de boca, nada não. Certifica que está fechado o registro, fechou e aí só na mão. Então, beleza. Pessoal, consegue filmar aqui a borrachinha? Saiu uma borrachinha aqui dentro, essa borrachinha aqui ó, não é para ficar aqui, ela é do cilindro, ela fica aqui dentro do cilindro, olha lá, onde vai lá. Beleza, é isso aí ó, então essa borrachinha vai voltar para cá de novo. Pessoal, também aproveitando que vocês estão vendo que tem mosquito rodeando aqui o gás, por que que tem mosquito rodeando o gás? Lembra daquele detalhe do cheiro do gás que eu falei lá? É o etilmer capitã? Ele é a base de enxofre, é cheiro de carniça, então por isso que está atraindo mosquito aqui ó. Então é normal isso aqui, se você está trocando o gás ao ar livre, o mosquito vai aparecer. Então é legal até de passar isso aí pra vocês aí. Então vamos lá, voltando a luva de novo aqui. E agora a gente vai tirar o cilindro da máquina, o cilindro vazio. E a gente vai pegar o cheio agora e voltar para a máquina. Sempre impossível com o colega, nunca sozinho. Se você tem que parar na posição que ele abaixou pra pegar o cilindro, ó. Pra não forçar também a coluna. Então tudo isso aí parece que são detalhes que é pra saúde do trabalhador mesmo. Travou ele aqui ó. Então travou. E agora vamos lá. Essa mangueira não pode ficar do lado de fora, pessoal. No dia a dia a gente trabalha em um lugar muito apertadinho. Então isso aqui fica fácil, ponto de agarramento. Então você vai sempre colocar ela por dentro do cilindro, ó. Acertar a rosca dele aqui, ó. E a mesma coisa, só com luva e óculos. E vai, enquanto a salmangueira estiver frouxa, vai vazar gás. Ó. Firmou a mangueira. Vou abrir o registro, não preciso abrir todo. Duas voltas é o bastante, ó. Repara, ó. Duas. Por que que eu não abro muito? Imagina, ó. Vou abrir todo, ó. Aí começou a vazar gás. Até você fechar isso aqui, ó. Olha o tempo que você perdeu. Tá? Então, duas voltas é o bastante aqui pra passar gás, ó. Uma aguinha com sabão. Olha lá. Dá pra ver se não tá vazando. Vamos deitar ele aqui um pouquinho. Deixa eu soltar a trava. É, a aguinha com sabão pra gente testar, ó. E olha lá. Não tá vazando gás, ó. Nem aqui no engate e nem aqui no pé do engate também, ó. Que costuma vazar aqui e aqui, ó. Então, beleza. A troca, a substituição do P20 tá realizada aí, ó. Com sucesso e segurança. Sem nenhum risco de... De acidente de trabalho aí. Beleza? Até aí? Então, pessoal. Agora eu quero mostrar pra vocês o porquê de todo esse cuidado na troca desse manuseiro, desse P20 aqui, ó. Vou mostrar os pontos-chaves que poderiam até ocasionar um acidente dentro da empresa aí. Ocasionar um vazamento, até uma queimadura na sua mão. Primeiro. Se você tentar fazer uma troca desse cilindro aqui sem o uso de luva, presta atenção o que que poderia acontecer, ó. Vou deixar ele fechado, ó. Vamos soltar ele aqui primeiro, ó. Não precisa se assustar que se vai vazar é o da mangueira por enquanto. Então, agora imagina o seguinte, pessoal. Esse pano aqui que eu vou umedecer ele, ó. Imagina que é só a mão, só a pele, ó. E vamos forçar o vazamento de gás dele aqui, ó. Lógico, a gente tá fazendo isso aqui num ambiente aberto, tá? Então, vou pedir só pro colega se afastar um pouquinho por causa do cheiro. Então, agora dá uma olhadinha no estado do pano, ó. Isso aqui seria o bastante pra causar queimadura até de terceiro grau na sua mão, na sua pele, tá? Então, daria até necrose. Tá? Então, luva, tem que ser essa luva de vaqueta, de raspa. Não luva pigmentada, de algodão, nada disso. Esse é um dos pontos-chave na hora de trocar o gás. O outro ponto-chave é essa mangueira. Lembra que eu falei que não é pra deixar ele lá de fora? Deixa certo ele lá de dentro. Ó. Sem contar que tem a borrachinha também aqui, que é outro ponto-chave, ó. Lembra da borrachinha? Que tá lá no cilindro? Essa borrachinha também, não se esqueça dela na hora de trocar o cilindro. Ó. Aqui você vai apertar ele, ó. A gente fala isso aqui brincando pro aluno, pra ele decorar, ó. Mas enquanto essa mangueira estiver mole na mão dele, ele não pode parar de apertar, ó. Firmou a mangueira. Duas voltinhas de novo, ó. Duas voltas. Testou. Ó lá. Não tem rodamento. E repara os mosquitos aí. Lembra por que dos mosquitos? Ó lá. O gás, ele é a base de enxofre, cheiro de carniço. Então ele tá atraindo mosquitos aí, ó. E repara os mosquitos? É a base de enxofre, que é a base de enxofre. Obrigado.